Para que me enganar? Rangers disfarçados. Como o Alex. O maior al da força do tempo. Versão brasileira Herbert Richards. Não é à toa que a Jean o ama. Mas espera aí. O cara consegue vir até aqui? E trata ela que nem uma estranha? Bom, de repente eu tenho uma chance. Está fazendo o quê? Nada. Eu. Onde? Eu queria falar uma coisa com você. É mesmo? Eu também queria falar uma coisa com você. Ah, é? Então fala primeiro. Ah, não, não. Fala você primeiro. Bom, você primeiro. Ah, não. Você, por favor. Você primeiro. Alguém tem que falar. Eu é que não aguento mais. Olha, eu só queria perguntar se... Ei, pessoal. Vimos uma coisa estranhíssima. O que foi? Tem um cara que promete deixar todo mundo super forte. Um cara fraquinho. Saiu do meio da multidão. Tomou um gole de uma bebida estranha e levantou uns 200 quilos. Dois Rangers podiam se disfarçar e ir lá conferir. É. Eu vou lá. E se o Wes e a Jim forem? Ah, mas eu quero me disfarçar. Trip, trip, trip. O Wes e a Jim é que devem ir. Você não acha? Academia Superforte. Maravilha! Maravilha! Não desperdice uma gota. Lembrem-se. Precisam beber seu suco energético se quiserem ficar fortes. Bem fortes! Excelente, Sr. Finney. Acho que completou o treinamento. Levantando.